Posso ouvir o som da tua voz Me chamando para ir além E sentir o fogo da presença Queimando em mim Mais perto é o meu lugar Em tua presença quero estar Mais perto é o meu lugar Em tua presença quero estar Quero ir mais profundo em teu amor Mergulhar em tua bondade E eu nunca mais serei o mesmo O medo quebrado está Mais perto é o meu lugar Em tua presença quero estar Mais perto é o meu lugar Em tua presença quero estar Lindo Tu és tão lindo Maravilhoso Incomparável Incomparável Lindo Tu és tão lindo Maravilhoso Incomparável 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 Tu és Deus Soberano 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 Misericórdia e graça Me seguirão Me seguirão todos os meus dias Misericórdia e graça Me seguirão todos os meus dias Misericórdia e graça Me seguirão todos os meus dias Misericórdia e graça Me seguirão todos os meus dias Lindo Tu és tão lindo, maravilhoso, incomparável Lindo Jesus, Tu és tão lindo, maravilhoso, incomparável Lindo Jesus, Tu és tão lindo, maravilhoso, incomparável